Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Miranha, mano, do Universo 42, apareci no Homem-Aranha Através do Aranha Averso, aí né, vocês, se vocês me viram, comenta aí, eu olho esse carinha aqui, ó, mas enfim, brincadeiras à parte, tô aqui pra falar, mano, totalmente diferente, não tem muita edição, aquelas prank e prank, porque aqui a gente quer mostrar, inclusive, olha isso, mano, olha essa camisa linda, maravilhosa, do Old Spider-Man, mano, nerd é um cubo, né, inclusive, tá aqui, ó, que eu vim mostrar pra vocês. Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito, me segue no Instagram, apareci daqui, basicamente, arroba Rafa Nunes, que lá tem, mano, tem uns reels, umas fotos de mim, com camisa da nerd ao cubo aqui, e tudo mais. Gente, eu tô gravando como a vida é, tá, pra vocês, essa edição especial, era pra ser do Miles Morales, mas, gente, simplesmente já esgotou, mano, em dois dias, o negócio vendeu igual água. Mas, pra deixar registrado, pra quando tiver essas edições especiais, usa o cuponzinho pro Rafa Nunes, mano, usa o cuponzinho que tá na descrição pra vocês comprarem. Talvez eles possam ter mais, talvez, eu acho meio raro, porque vendeu muito rápido, essa edição, mano, esgotou, assim, ó, mil unidades e vendeu tudo. O negócio foi de doido. Mas, enfim, eu ia, eu recebi, né, pra gravar, mano, assim, ó, na moral, eu recebi quinta e sábado já não tinha mais. E eu tô gravando, era pra gravar, postar até dia 5, mas, cara, foi tudo. E eu tô postando dia 5, onde é que tá vindo esse vídeo? Recebi aqui, ó, minha nerd ao cubo, bonita, com edições passadas, pra mostrar pra vocês, mano, os melhores itens, ó. Só delícia, eu quero mostrar aqui pra vocês. Então não esquece, cuponzinho Rafa Nunes aparecendo aqui, basicamente, garante, mano, 30 reais na sua primeira assinatura da Nerd ao Cubo. Que, cara, olha meu quarto, olha os cubos ali, ó, gente, é tudo da Nerd ao Cubo, tá ligado? Várias coisas aqui, ó, da decoração, esse, esse, quem, esse, esse coringa aqui, ó, várias coisas, mano, do meu cenário. É da Nerd ao Cubo, eu vou mostrar pra vocês, então olha isso. Como eu falei, a minha Nerd ao Cubo especial, gente, essa aqui é uma especial só pra mim, tá? Só pra mim e pra alguns influencers aí, alguns parceiros da Nerd ao Cubo, receberam essa caixa aqui lindamente. Então lembrando, o que pode vir pra você, mano? No caso, vem os melhores itens selecionados de edições anteriores. A caixa do Palpatine, mano, olha que delícia, tá ligado? Então, gente, vem essa camisa do Dragon Ball, do nosso querido Frieza, né? Olha aí, ó, Dragon Ballzinho, mano, todas as transformações dele. Na moral, vou abrir isso aqui, hein, pera aí. Com uma mão é meio difícil, né, gente? Pera aí. Perdoe o Rafa aí, tá com uma mão só. Mas o Rafa quer mostrar aqui, mano, esse papel fica refletido. Tá meio bagunçado o que eu tava gravando com os parceiros. Mas olha isso, mano. Agora sim, ó. Agora sim, não, né? Olha isso, moleque. Caraca, mano, assim, ó. Final Form. Gente, lindo demais, lindo demais. Caraca, mas enfim, tem mais coisa, gente. Tem mais coisa na caixa. Cara, olha isso aqui. Réplica metálica do escuro do Capitão América. Inclusive, é uma edição anterior, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho ali, ó. Ou seja, agora o Rafa tem dois. Falei, mano. O quarto do Rafa é cheio. Ó, vai dar zoom ali, ó. Você tá maluco, ó. Nerd ao cubo, nerd ao cubo. Mano, tem cheio de referência a nerd ao cubo no quarto do Rafa. Eu vou gravar um vídeo, porque eu prometo que eu gravo um vídeo só mostrando os meus itens do quarto aqui. Que é o que eu fiz de decoração da nerd ao cubo, beleza? Mas enfim, isso aqui é muito legal, na moral. Voltando aqui, gente. Ah, eu amo o God of War. E a gente ganhou um Kratos. Olha isso, moleque. Cleitão da massa. Esse aqui é o Kratos do God of War de 2018, né? E agora o Ragnarok. Mano, curti demais. Curti demais esse cubos. Lindo. Baralhozinho do Avengers, ó. Caraca, mano. Lindo, lindo. Bem lacradinho. Tudo lacrado, tá, gente? E um livro do HP Lovecraft. Melhores contos de Lovecraft. Errorzinho, né, mano? Pra gente ler antes de dormir aqui, ó. Você tá maluco? Mestre do Horror Cósmico. Caraca, mano. Adoro receber livro. Inclusive, tem outros mangás, livros que eu recebi. Então, isso tudo que veio na minha caixa da nerd ao cubo. Essa edição, lembrando, uma edição especial pra mim e outros influencers, tá, gente? Não é um negócio exclusivo. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Coisa boa. Gente, essa edição é que o Rafa ia mostrar pra vocês. Cara, esgotou, mano. Tá vendo? Isso aqui, ó. Esgotado. Edição Miles Morales, mano. Simplesmente, voou. Edição limitadíssima. Eram mil unidades. Vendeu tudo, tá ligado? Mas, enfim. Ah, Rafa. Que pena. Mas quer garantir igual essa aqui do Rafão? Tem a nerd ao cubo, camisas ao cubo. Mano, Star Wars. Isso aqui eu queria muito. Star Wars ao cubo e Senhor dos Anéis ao cubo. Ô, nerd ao cubo. Manda essas aqui, mano. Manda pro Rafão aí. Que você tá maluco. O Rafão recebe todo mês essa aqui, ó. Delícia. Nerd ao cubo. Enfim, pra você tá aproveitando. Use o cuponzinho Rafa Nunes. Apareceria aqui basicamente de novo. Rafa Nunes garante 30 reais na sua primeira assinatura. Gente, eu uso nos meus vídeos. Eu tô usando aqui, ó. Inclusive, agora não foi proposital. Eu simplesmente tava usando. O que eu acho bom bagarar aí, né? Porque eu uso as camisas. Realmente, eu uso. Então, mais uma aqui, ó. Eu já devo ter 12 camisas da Nerd ao cubo. Esses cubos aqui viraram tudo decoração em volta do meu roupeiro. Então, gente. Tudo vira decoração, mano. Eu adoro receber esses itens. Por exemplo, eu não sabia que eu ia receber um Kratos. Tá ligado? Mas eu amo. Então, eu vou botar junto com os outros cubos. Eu vou pensar onde eu vou levar. Eu deixo decoração do meu trabalho também. Algumas coisas. Então, gente. Essa foi a edição especial que a Nerd ao cubo me mandou. Eu falo especial porque esses itens em específico. Eles mandaram pra mim alguns outros influenciadores, tá? Então, não vai receber esses mesmos itens aqui. Eu recebi de edições passadas. Os itens de edições passadas, tá? Beleza? Só pra conquistar, né? Porque às vezes você vai comprar e depois fala... Rafa, não veio o Kratos, Rafa. Cadê o Kratos que você mostrou? Não. Esse aqui veio numa edição pra mim. Pode ser que venha na próxima edição também. Não sei, mano. Não sei. Se tiver alguma coisa aí. Enfim. Mas, pra mostrar pra vocês que tudo que tá aqui veio em edição anterior. Tá? Só pra conquistar, eu tô recebendo agora. Inclusive, a do Capitão América eu tenho e eu mostrei ali pra vocês, né? Então, gente. Essa foi um boxezinho. Era pra falar do Miles Morales. Mas, como eu falei pra vocês, esgotou muito rápido. Eram mil edições e eles venderam as mil. Cara, eu tô, tipo, incrédulo ainda. Mas, enfim. Que bom, né, mano? Que bom. Eu fico feliz quando a cultura é geek. Tá assim, ó. E sendo exaltada ao Master. Ai, meu braço tá doendo. Pera aí. Inclusive, mano, eu amo esse quadro aqui. É o do Coringa e do Batman sendo interrogado. Então, gente. Essa foi a Nerd ao Cubo. Esses foram os itens. Assim, ó. Quer receber na porta da sua casa? De três, cinco, seis, sei lá. Setenta e dois itens. Mano. Cuponzinho Rafa Nunes. Garante no site. Trinta reais na sua primeira assinatura. Seja feliz. E é nóis. Valeu, velos. E fui.